Policiais lotados no 11º Batalhão de Polícia da cidade de Timão, no estado do Maranhão, estão exatamente, olha aí, pegando fraga e entregando aqui na central esses dois elementos. Essas duas almas cebosas, eles estavam roubando uma casa, assaltando uma casa na cidade de Timão. A polícia foi chamada ao local e aí agora os dois. Esse aqui disse, antes de gravar, que a culpa era daquele lá. Foi tu que roubou junto com ele ou foi ele sozinho? Só ele sozinho. Foi ele sozinho? Foi. E por que tu foi preso? Tu tava com ele? Tava, mas... Sim, mas se eu tô contigo e tem um roubo, eu também tô roubando. Ou tu não concorda comigo? Concordo, plenamente. Ah, concorda plenamente. Concordo. Então se tu tava com ele, tu conhece ele de onde? Eu conheço ele lá no meu bairro mesmo, ele mora lá perto da minha casa. Meu velho, ele tava assaltando uma casa, tu tava perto dele, tu não pegou nada nessa casa? Nada, nada. Só ele? Só ele, ele pegou uma pê de inox. E um detalhe, Marlon, na chegada da nossa equipe, ele diz, ei Tony Black, eu digo que é, não me mostra não que eu pertenço ao vereador, não sei o que é, ele deu o nome do vereador, que eu não vou dizer aqui, porque de repente ele não tem nada a ver com esse vereador. Ele disse, vou te processar. Eu digo, pois tá bom, me processa. Fala agora, tu disse o que tu disse naquela hora, diz pra ver se eu tenho medo das tuas ameaças. Como era no teu vereador que disse que segura tua peteca. Ele chegou aqui dizendo que tem um vereador que disse que ele pode roubar. Que aí se a imprensa vier e mostrar a cara dele, o vereador processa a polícia, processa o repórter, eu tô esperando agora ele dizer o nome desse vereador. Ah, que ele dissesse. Fomos informados por populares que estavam arrombando uma casa lá na rua 60 do Parque Piauí, chegando ao local foi confirmado, eles estavam saindo lá da casa. Quem roubou esse de camisa laranja disse que foi o outro lá, o magão. Os dois estavam na ação? Todos os dois estavam na ação. Tu tava perto dele, tu não pegou nada nessa casa? Nada, nada. Só ele? Só ele, ele pegou uma pê de inox. Você tem cara de um cara trabalhador, pelo menos a cara. Porra, é por isso que eu não quero ficar preso, que eu sou doente mental, tenho problema de cabeça. Essas duas almas cebosas presas na cidade de Timão, roubando, assaltando uma casa. Eu só trabalho, patrão, não roubo nada de ninguém, nunca roubei nada de ninguém. O ladrão era ele. É, ele pegou uma pê de inox. Na lente, e tô na tela da poderosa TV Antena 10.